Fala nação colorada! Já se inscreve agora no canal e não perca nenhuma das notícias do Colorado, porque estamos sempre atentos nas últimas notícias, aqui te deixaremos sempre atualizado de tudo o que está acontecendo dentro do time do povo. A direção do Inter segue em busca de um volante para a próxima temporada. Isso porque o clube perdeu Gabriel lesionado, que só volta no segundo semestre de 2023. Nesta linha o Colorado demonstrou interesse na contratação do meio campista, de 25 anos, que atua com a camisa do Atlético. E para ter o jogador, a direção do Inter negocia com o time paranaense a possibilidade de envolver David no negócio, segundo apurado pela reportagem da revista Colorado. O atacante não deve permanecer no Colorado para 2023, uma vez que vinha sendo pouco utilizado por Mano Menezes na reta final do Campeonato Brasileiro. Já deixe seu like nesse vídeo para não perder as últimas notícias do Inter, porque o seu like é muito importante, e assim você não perde nada do nosso Colorado. As conversas entre os clubes estão acontecendo e o interesse do Atlético em David foi confirmado à reportagem do site pelo seu empresário, André Cury. O jogador contratado pelo Inter no começo da temporada junto ao Fortaleza não foi aprovado e deve ser negociado. Por outro lado, Eric encerrou alternando a titularidade e a reserva no Atlético. E aí, torcedor colorado, Eric é uma boa alternativa para o meio campo do Inter? Qual a sua opinião? Eu acho que sim é um bom reforço e cairia bem no nosso meio campo. Coloque nos comentários a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.